Servidores públicos de Esmeraldas estão sem salários há quase dois meses. A prefeitura decretou emergência financeira. Servidor em uma escola do município, Sidney está há dois meses sem receber salário. Tem uma rocinha, minha não, do meu pai, que a gente planta lá. Eu tenho vendido algumas cebolas, tenho vendido algumas coisas que a gente produz lá. Está tentando sobreviver, certo? Valmir chegou a receber só parte do salário. Depositar 500 reais, eles teriam falado que seria dia 23, o restante. Até hoje, nada. Há cerca de dois meses, Fabiana estava com as três filhas em casa por causa da greve dos professores e a interrupção no serviço de transporte dos alunos. Tudo em decorrência dos atrasos nos salários e a falta de pagamento. A última matéria dela foi dia 18, dia 18 de outubro. Isso é lamentável para a gente. Há 60 quilômetros de Belo Horizonte, a prefeitura de Esmeraldas alega que enfrenta uma crise financeira e que está fazendo uma escala de pagamento de setembro para cá. Até telefone e sinal de internet foram cortados em prédios e repartições da prefeitura, também em escolas e até no hospital municipal. Após negociação com a operadora, a prefeitura mantém 10% das linhas ativadas, o que dificulta o acesso da população que passa a ter necessidade de ir ao local. Esmeraldas tem mais de 70 mil habitantes. A prefeitura está sobrevivendo, equalizando as contas. Nós temos que fazer um encaixe com a lei de responsabilidade fiscal para entregar o mandato com a maior responsabilidade que a gente puder. Certamente nós teremos gravíssimas dificuldades. É hora da população enxergar e nos ajudar e acompanhar as contas públicas também. Cobrar, mas compreender o cenário que é difícil para todo mundo. Não acredito que não vai resolver, não. Acredito que pode piorar. Do jeito que está indo, melhora, não.